O pasto danta é uma árvore nativa que ocorre ao longo da Serra do Mar e pode chegar até 6 metros de altura. Também é conhecida pelos nomes de grande uva danta, casca danta e cravo negro. Essa planta possui uma importante função ecológica, sendo fonte de néctar para animais polinizadores, como beija-flor, e fonte de alimento para aves e antas, de onde vem seu nome popular. Chama muita atenção pelas suas cores vibrantes. A flor é amarela, o cálice vermelho e seu fruto é azul anis. A flor é amarela, o cálice vermelho e seu fruto é azul.